Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo pra quem ele me conhece, eu sou o Tech Game, beleza? E nesse vídeo aqui eu venho trazer uma informação pra vocês muito importante Obviamente aí é uma informação que todo mundo quer, né mano? Quem é que não quer a atualização ou até mesmo a data da atualização do Drive Zone Online? Quem é que não quer? Eu mesmo sou um dos primeiros que querem que o game atualize o mais rápido possível E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o quão próximo está a data da atualização de 6, né mano? É 6.2, ou é 6.1? 6.2, melhor dizendo, né? Eu acho que 6.1 é alguma coisa desse tipo aí, tá? A próxima atualização está muito em breve Eu, né mano, pegava informações com o desenvolvedor, o próprio dono do game, no Instagram Mas vi que a página do cara cresceu muito, 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 muito mesmo Então, tá cada dia mais difícil de falar com ele através do Instagram, tá? Inclusive eu vou mostrar aqui pra vocês De que quando eu falava com o desenvolvedor do game Deixa eu ver aqui Ai, peraí, voltando Quando eu falava com ele, ele tinha apenas 26 mil inscritos Agora o cara tá com 88, quase 100 mil inscritos Então, está cada vez mais difícil de obter informações Pra que eu possa trazer pra vocês aqui sobre o jogo Qualquer coisa, mano Pra falar com ele, tá muito difícil Porque eu acho que 40% dessa quantidade de gente aqui Que segue ele, né? Seguidores, manda aí fotos, vídeos pra ele diariamente Todo tempo, todo minuto, toda hora Então, eles não vão parar, né? Pra ver, conversa por conversa Eu não faço isso Se for mostrar aqui o meu pra vocês Que só tem apenas 11 mil inscritos Não faço Imagina um cara com 88 Então é sorte, né? Eu falar com ele E ele me responder de imediato Ou algumas horas depois Porém, mano, isso tá quase impossível Como eu também já tô falando pra vocês Eu mando a mensagem pra ele agora Pedindo uma informação E... Em questão de tempo É... No mesmo A minha mensagem que eu mandei pra ele Já ficou pra baixo Porque, infelizmente É muita gente ao mesmo tempo Mandando pra ele E... Mensagem, né, mano? E eu já estava aí Meio que desanimado Esse cara Como é que eu vou conseguir Pegar a informação Com o desenvolvedor Do game Do game O dono do game Ele sempre passou pra mim Todas as informações Que eu trouxe antes É... Da atualização Sai realmente Foi o próprio dono do jogo Que passou pra mim Tá? Sem problema nenhum E... É isso Porém, eu tava pensando Hoje um colega meu André Ele tem uma conta antiga Do servidor antigo Que quando o jogo Atualizou Muitas pessoas Tiveram problemas Com as suas contas antigas Eu não tive Mas outras teve Então, o André Ele teve aí Uma ideia Disse Cara, eu vou falar Com o fulano digital Ali no Instagram Ele é um Dos desenvolvedores do jogo Vou ver se resolve Cara Questão de menos De meia hora Ele conseguiu Recuperar sua conta Antiga Todos os carros O cara mexeu em alguma outra coisa Lá Ele falou pra mim Olha, eu mandei pro cara lá Pro desenvolvedor do game Eu disse Ele é dono Ou é Apenas Um dos desenvolvedores Ele disse Não, o cara é desenvolvedor E apenas aí Meia horinha Mano Meia horinha Ele resolveu meu problema E eu tô com a conta Antiga A minha conta Que tinha todos os carros E tal Caramba Então eu vou falar com esse cara Pra ver se eu consigo Puxar alguma informação A coisa que eu não consegui Mesmo Mano A coisa que eu não consegui Mesmo O cara é muito humilde Quero agradecer A ele Porém Infelizmente Ele falou o seguinte Eu não poderia mandar Muita coisa Falar muita coisa Ou até mesmo A data exata Da atualização Mas ele deu um spoiler Eu já vou trazer aqui Pra vocês Tá Tô alongando O vídeo aqui Que é claro Né mano É pra o Youtube Poder recomendar pra vocês O meu canal É um canal De vídeos Acima de 10 minutos Então Se eu tô falando aqui Até agora Eu tenho motivo Não reclamem Tá Vocês que estão aqui É porque eu literalmente Gosto do meu conteúdo Das informações Que eu trago pra vocês É Aqui dentro De um Drivezone online Ou também Dentro de outros games É Eu quero frisar Também antes Lembrar vocês Que essa Mercedes É uma Das que vai vir Um upgrade O kit dela Não é tão Tão Essas coisas É um super carro Né mano Ela Na verdade Esse aqui Pra mim é esportivo Acho que não se encaixa No super não Super carro Mas aqui no jogo Ela tá na classe S Eu achei uma classe Errada Pra Mercedes Mas Eu acho que ela Deveria ser classe A Mas é isso aí Bom Pra quem todo mundo Já sabe Já é alguma Informação Antiga Mas eu quero falar A respeito Eu inclusive Vou até falei Até gravei Essa é um dos carros Que vai vir O upgrade Na próxima atualização 6.1 é 6.2 Mano A Mercedes Porém Tem uns outros carros Aqui Que tá pra receber Eu acredito Que vai vir Todos agora Tá Eu acho que eles Não vão deixar Algum carro de fora Aí Pra receber a atualização Não Por que mano Por que você está Dizendo isso Tec Porque Porque temos Poucos carros Pra receber o Pregrade Aqui No DriveZone Online Mano Infelizmente Ainda não temos Informações Se virar Novos carros Não temos Tá Mas Vamos aqui Olha lá Na classe De Carros Que não tem Um pregrade Aqui Nenhum Todos já tem Na classe C Todos tem Também A BMW Não tem Um pregrade Seria um Bom carro Né mano Uma Uma ideia Bastante da hora Se ele já pudesse Liberar Um pregrade E até mesmo Acessórios Aí Pra carroceria Dessa M3 É um dos carros Que a galera Mais curte Não anda muito Porque o carro É lento Né Mas vamos Pra classe B Algum carro Aqui que não tem Um pregrade Nenhum Todos Até agora Dois carros Tá sem um pregrade Nesse game Né Vou mostrar aqui Pra vocês Que é Na classe D Nenhum Na classe C Apenas a BMW Na verdade Só um carro Que está sem Um pregrade Até o momento Deixa eu ver Bom Na classe B Todos recebem Um pregrade Menos A O Shelby Cobra Também não tem Um pregrade Já dois carros No game Que não recebe Na classe A Deixa eu ver Na classe A Todos recebem Um pregrade Todos 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 Perdão Pela tosse Opa Voltando aqui Na classe S A única Que não recebe Um pregrade Aqui É o Evolution Né mano Apenas aí O Evolution Que não recebe O pregrade Estava com esse carro Aqui inclusive Até ontem Acabei vendendo Não curto muito Super carro Tá Mas Vamos deixar de enrolação Só temos Três carros No jogo Que não está recebendo O pregrade Né mano No caso É a BMW A O Evolution E a Mercedes Correto Talvez E quatro carros Que é o Shelby Cobra Também Só temos Apenas Quatro carros Aqui no game Que não recebe O pregrade Mas eu quero falar Aqui pra vocês Agora eu vou liberar A data Mano Vou liberar A data Da atualização Não é a data Em si Tá Mas Se liga Obviamente Eu falei pra ele Que faço Conteúdo do game Mostrei meu Instagram Pra ele E ele respondeu O cara foi muito humilde Eu achei que ele não iria responder E Ele falou o seguinte Oi Não posso te dar Uma data Exata Mas A atualização Será No início Do próximo mês Galera A gente está no dia 28 Estou gravando esse vídeo No dia 28 Amanhã dia 29 Então Quinta Feira Sexta-feira Já é dia 1 Beleza Então O mais tardar Ele falou aqui No início Do mês que vem Ou mais tardar De segunda Até sexta-feira A gente está recebendo aí A atualização 6.1 Do Drive Zone Online Pode ser Né mano Ele falou no início da semana Pode ser essa semana que vem Ou A outra Ou pode ser no final de semana No sábado Ou no domingo Hum Eu não lembro Se as atualizações desse jogo Vem apenas No final de semana Não Porque eu lembro que Essas 6 6.0 Vem numa segunda-feira Ou foi numa terça-feira Foi dia de semana Então É só vocês ficarem Pode ficar esperando Mano A atualização Ele falou Não Pode ser que não venha Pode ser que venha Não Ele falou Está previsto aí Né No Mais ou menos Ele Meio que deu aí Literalmente A data Certa Ele não falou um dia Né Nem o dia Nem a hora Mas aí No início do mês que vem Não deixou nenhuma dúvida Ele deu certeza Então Segunda-feira Até sexta-feira A gente está recebendo aí A atualização Do DriveZone Online Ou pode ser também No sábado Ou no domingo Eu preferi que fosse no sábado Ou no domingo Para a gente receber Essa atualização Inclusive É o dia que eu estou em casa E eu poderia trazer aí É O vídeo Né Da atualização Para vocês Mas Se sair durante a semana Eu vou trazer De todas as formas Eu vou ficar preparado Vou levar meu fone de ouvido Para o trabalho Porque É só esperar Mano A atualização Está muito perto E eu acho Que vem coisa nova Fora a Mercedes Vai vir coisa nova aí É porque eles não estão aí Fazendo a divulgação Será meio que Uma surpresa É O mesmo Né O mesmo desenvolvedor Do jogo O dono Quando postou A Mercedes Com o pre-grid Eles falaram Que não era apenas Isso Que teria muito mais coisas Que iriam nos surpreender Então pode esperar Que vai vir muita coisa aí Legal No DriveZone Online Nessa semana que vem O mais tardar Segunda-feira aí em diante A gente está recebendo Essa atualização 6.1 Né mano Ou é 6.1 Ou 6.2 Mas é isso aí Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo